Ei, 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 ei Alô Piriguete Ei, 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 ei Alô Piriguete Ei, ei, alô Piriguete Fim de semana tô na balada Tomando uísque com a muleira Carro de som, beca cortada E a galera embalou Olha aqui já fui vendedor Hoje sou o patrão, as Piriguete Se endoida quando escuta o meu som Passa a mão no cabelo, ajeita o sutiã e rebola Eu fico doido, tarado Estou preparado, as Piriguete Se endoida quando fica do meu lado Se tem competição de som, vambora Ei, 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 ei Alô Piriguete Ei, 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 alô Piriguete Ei, 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 ei Alô Piriguete Ei, 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 alô Piriguete Fim de semana, tô na balada Tomando uísque com a mulherada Carro de som, beca e portada Olha que já fui vendedor, hoje sou um patrão As piriguete se endoida quando escuta o meu som Passa a mão no cabelo, ajeita o solteão e rebola Eu fico doido, tarado e estou preparado As piriguete se endoida quando fica do meu lado Se tem competição de som, vambora Ei, 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 alô piriguete Ei, 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 alô piriguete E, 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 alô piriguete E, e, alô piriguete E, alô piriguete Ei, maluco periguete Eu sempre me orgulhei de ser pião Mesmo quando a gente erra deixar de lado Estava acostumado, só levava pouco Sete dias da semana eu tava apaixonado E o universo virou ao meu favor Eu virei moda, olha só como eu estou Sendo disputado, respeitado, cobiçado E até pelos playboy eu tô sendo imitado Hoje, pensa no trem que combina Mulher, chapéu e butina Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas Hoje, pensa no trem que combina Mulher, chapéu e butina Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas Eu sempre me orgulhei de ser pião Mesmo quando a gente erra deixar de lado Estava acostumado, só levava pouco Sete dias da semana eu tava apaixonado E o universo virou ao meu favor Eu virei moda, olha só como eu estou Sendo disputado, respeitado, cobiçado E até pelos playboy eu tô sendo imitado Hoje, pensa no trem que combina Mulher, chapéu e butina Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas Hoje, pensa no trem que combina Mulher, chapéu e butina Mulher, chapéu e butina Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas Hoje, pensa no trem que combina Mulher, chapéu e butina Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas Hoje, pensa no trem que combina Mulher, chapéu e butina Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas Mulher, chapéu e butina Mulher, chapéu e butina Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor Que tenho aqui, me fala Como é que vou pegar a sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chama Pra conversar debaixo de um áfrio E me contar se apaixonou por alguém E é esse dia aí Justamente neste dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou te responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou te responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou te responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou te responder só oi E o meu peito gritando te amo E se um dia você me chama Pra conversar debaixo de um áfrio E me contar se apaixonou por alguém E é esse dia aí Justamente neste dia Eu não quero que aconteça Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou te responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou te responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou te responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou te responder só oi E o meu peito gritando te amo 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 Tocou o celular e ela levantou Foi atender lá fora pra ninguém ouvir E o que será que ela está escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Quando falo com ela ela diz não se mete Diz que a ligação está cortando e que retorna a outra hora Me dá seu celular, vou retornar agora Alô quem tá falando aqui é o namorado dela Que dorme e acorda todo dia ao lado dela Se ela falou que te ama Ela engana bem quando a gente faz amor Ela fala pra mim também Alô quem tá falando aqui é o namorado dela Que dorme e acorda todo dia ao lado dela Se ela falou que te ama Ela engana bem quando a gente faz amor Ela fala pra mim também E pra cantar comigo, Lorena Rocha Deixa comigo, meu Bessoares Tocou o celular e ele levantou Foi atender lá fora pra ninguém ouvir O que será que ele tá escondendo de mim? Não é primeira vez que a cena se repete Quando eu vou perguntar ele diz não se mete Finge que a ligação está cortada e que retorna a outra hora Me dá seu celular, vou retornar agora Alô quem tá falando aqui é a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele falou que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor ele fala pra mim Alô quem tá falando aqui é a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele falou que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor ele fala pra mim também Alô quem tá falando aqui é a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele falou que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor, ele fala pra mim também Valeu, Clube Fora e sucesso! Tamo junto, Olena Rocha! E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em você Eu até já dei cantada e quase toda mulherada Procurei novo amor Já que nada deu certo, acho que levei o zero O louco, tô quem falou O zero, vou lá! E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já dei cantada e quase toda mulherada Procurei novo amor Já que nada deu certo, acho que levei o zero O louco, tô quem falou E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Arrebenta coração apaixonado Acordei na madrugada, sentindo o perfume dela Aos poucos foi me despertando Foi lá perdido na janela Revivendo lembranças, chorei à distância Sem entender Com os olhos moilados Me perguntavam onde anda você E um leve sono chegou E alguém foi me levando Pra onde não sei E eu nem quis perguntar Só deixei me levar E ao teu lado acordei E um leve sono chegou E alguém foi me levando Pra onde não sei E eu nem quis perguntar Só deixei me levar E ao teu lado acordei E acordei na madrugada Acordei na madrugada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah E um leve sono chegou E alguém foi me levando Pra onde não sei Eu nem quis perguntar Só deixei me levar E ao teu lado acordei Acordei na madrugada Oh, oh, oh Acordei na madrugada Oh, oh, oh Yeah, yeah Oh, oh, oh Segundo o sofá Ei, pode escrever Seu destino é sofrer Pelo mal que me causou E quando se machuca Tô no mesmo lugar Quando você for voltar Tudo que eu queria Era um pouco de carinho Ter você todos os dias E dormir agarradinho Mas já que me deixou Mas já que me deixou Pode se aventurar No mesmo lugar estou Quando você for voltar Ei, pode escrever Tudo que eu queria Me causou E quando se machuca Tô no mesmo lugar Quando você for voltar Tudo que eu queria Era um pouco de carinho Ter você todos os dias Ter você todos os dias E dormir agarradinho Mas já que me deixou Pode se aventurar No mesmo lugar estou Quando você for voltar Ei, pode escrever Seu destino é sofrer Pelo mal que me causou E quando se machuca E quando se machuca Tô no mesmo lugar Tô no mesmo lugar Quando você for voltar Ei, pode escrever Seu destino é sofrer Pelo mal que me causou E quando se machuca Tô no mesmo lugar Quando você for voltar Quando você for voltar E dá pra ver de longe Que tem vaquejada E a coelha só O chicote estrala Mulha pra todo lado De bota e chapéu Tem loira, tem morena Os olhos tô de mel Louco tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo Cavalo selado E a mulherada grita Na arquivancada Tomando whisky Cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba boi no chão Assim é vaquejada Que é meu serdão E o vaqueiro Corre dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu serdão Dá pra ver de longe Que tem vaquejada E a coelha só O chicote estrala Mulha pra todo lado De bota e chapéu Tem loira, tem morena Dos olhos tô de mel Louco tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo Cavalo selado E a mulherada grita Na arquivancada Tomando whisky Cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba boi no chão Assim é vaquejada Que é meu serdão E o vaqueiro Corre dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba boi no chão Assim é vaquejada Que é meu serdão Que é meu serdão Que é meu serdão Que é meu serdão Tô aqui jogado bora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu um fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu a ação Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Alguém que está do nosso lado Só tem valor depois que se perde De tanta saudade dela De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade De tanta saudade dela De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Levanta em Soares No campo Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça Em te ver Sai se eu dizer Tem mais do que eu te mostro Não escondo o quanto Gosto de você Se o coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa por você E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto e me desmancho Quando encosto em você O coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver O coração dispara, tropeça quase para Me enlaço no teu beijo Abraço o teu desejo A mão afara, calma Encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descansa teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala O laço é certeiro Metade escuro inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque Eu amei te ver 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 E puxei o fora e sanfoneiro Levante amor e sanfoneiro Levante amor e sanfoneiro Levante amor e sanfoneiro Quem gosta de mulher Quem gosta de forró Quem gosta de curtir Quem gosta de beijar Eu disse de vestir Levante amor e sanfoneiro Quem quer beber Eu disse de vestir Levante amor e sanfoneiro Levante amor e sanfoneiro Quem gosta de mulher Quem gosta de forró Quem gosta de curtir Quem gosta de beijar E disse de vestir Levante amor e sanfoneiro Quem quer beber Eu disse de vestir Levante amor e sanfoneiro Hoje eu tô largado Hoje eu tô solteiro Tô desmantelado Tô rasgando o dinheiro Ela me deixou E eu não vou chorar Por isso bebo, bebo, bebo Pra comemorar Olha que bebe Olha que bebe Eu bebo, eu bebo Eu bebo sem parar Eu bebo, eu bebo Eu bebo sem parar Levante amor e sanfoneiro Que agora vou perguntar Olha, levante amor e sanfoneiro Quem gosta de mulher Quem gosta de forró Quem gosta de curtir Quem gosta de beijar E disse de vestir Levante amor e sanfoneiro Quem quer beber até cair Olha, levante amor e sanfoneiro Quem gosta de mulher Quem gosta de forró Quem gosta de curtir Quem gosta de beijar E disse de vestir Levante amor e sanfoneiro Quem quer beber até cair Olha, levante a mão aí Quem gosta de mulher, quem gosta de dançar Quem gosta de curtir, quem gosta de beijar Quem gosta de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair Olha, levante a mão aí Quem gosta de mulher, quem gosta de forró Quem gosta de curtir, quem gosta de beijar Quem gosta de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair Hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Tô desmantelado, tô rasgando o dinheiro Ela me deixou e eu não vou chorar Por isso bebo, bebo, bebo pra comemorar Olha que bebo, bebo, olha que bebo, bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Levante a mão aí, que agora vou perguntar Olha, levante a mão aí Quem gosta de mulher, quem gosta de forró Quem gosta de curtir, quem gosta de beijar Quem gosta de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair Olha, levante a mão aí Quem gosta de mulher, quem gosta de forró Quem gosta de curtir, quem gosta de beijar Quem gosta de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair Música